Eu não posso mais ficar aqui a esperar E um dia de repente você volte para mim Vejo caminhões e garros apressados a passar por mim Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você ainda existe Esse sol que queima no meu rosto um resto de esperança Se ao menos ver de perto o seu olhar que eu trago na lembrança Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Eu existo, eu existo Vem a chuva e molha o meu rosto Então eu choro tanto Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva Se confundem com o meu pranto Olho pra mim mesmo, me procuro E não encontro nada Sou um pobre resto de esperança A beira de uma estrada A beira de uma estrada Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Eu existo, eu existo Carro, caminhões, poeira, estrada, tudo, tudo Se confunde em minha mente Minha sombra me acompanha e vê que eu estou Morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentada à beira do caminho Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Eu existo, eu existo Vamos lá La-la-la-la-la-la-la好啦 La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la...